Olá, tudo bem? A paz de Deus! Eu sou Ricardo Dorizetti, da loja Quero Clarone, e quero falar com você sobre este instrumento. Eu vou passar todos os detalhes que eu acho importante para a sua tomada de decisão. Fica comigo até o final, eu tenho certeza que você vai gostar demais desse vídeo e desse conteúdo. Olha só o que eu tenho em mãos. Clarinete baixo Vito Modelo 7166. Instrumento americano, usado, porém, muito bem conservado. Claro que a gente fez um trabalho excepcional, modéstia à parte, para deixar o instrumento mais próximo possível da qualidade de um novo. Então o que a gente fez? A gente fez uma reforma completa. Fez banho de nica na chave, tudel e campana, sapatilhas novas, calços, cortiças novas e molas revisadas. Se for o caso, trocadas. E depois montamos o instrumento, fizemos a regulagem, inclusive juntamente com o meu lotier e eu junto, claro, para que possa ter um instrumento que eu julgo na qualidade que você precisa ter para começar a tocar na igreja, que seja na sua casa e etc. Então assim, vou começar por aqui dizendo que é o seguinte, todas as peças dos instrumentos são originais. Todas as peças originais. Tem nenhum, nada, nada que venha, assim, ah, isso aqui foi feito, não, isso aqui a gente, é do Selmer, a gente colocou no Vito, não, nada do tipo. Então todas as peças dos instrumentos são originais Vito. Olha só o tudel, que legal. Aí vem aqui o logotipo Vito. E aí o corpo também, né, vale lembrar que o corpo, vou começar falando aqui do corpo, ó, a parte do meio aqui que é bem comum de quebrar, pode ver que está em excelentes condições. Não tem nenhum tipo de avaria nesse corpo do instrumento, está bem bacana mesmo. Agora, voltando aqui para as chaves, olha as chaves todas brilhando. Vou colar aqui também as sapatilhas, calços. Olha que legal. Pezinho, não é original, mas funciona bem. Prende bem o instrumento, para facilitar você tocar sentado. Campana é original, como já foi falado. Não tem o logotipo Vito, que algumas infelizmente realmente não vem. O corpo, a gente limpou, a gente fez um baita muito trabalho, mas pode ser que tenha algum risquinho aqui a colar, que é normal de um instrumento usado, tá? Mais detalhes das chaves aqui para vocês. Só se achar aqui que está um pouquinho mais sujinho em relação às outras. Está vendo aqui? Eu acho que uma limpezinha resolva. Virar aqui. Percebe que o instrumento está super bem conservado. Isso é excelente. A gente, aqui na nossa qualidade, a gente faz de tudo para deixar o instrumento mais próximo possível de um novo. Então, você viu que o instrumento está legal demais, esteticamente falando. O som também está muito bacana, digno de um autêntico Vito mesmo. Então, acredito que você vai gostar bastante. Que acompanhe esse instrumento. Acompanhe além do kit tradicional, que vem capa, boquilha, cobre-boquilha, paleta, corrente pescoço, vaselina para as voltas e também a flanela para você limpar o instrumento. É isso, é o kit básico para você começar a tocar esse instrumento. É isso, é o kit básico para você começar a tocar esse instrumento. Bom, é isso. Espero que tenha gostado desse instrumento. Se porventura, você tem alguma dúvida sobre pagamento, forma de entrega, qualidade do instrumento, garantia, enfim. Pode ser que você tenha mais dúvidas. Não deixe de falar conosco. Não só eu, como os meus especialistas, estamos aqui prontamente para lhe atender, para tirar todas as suas dúvidas. Nós queremos mais do que nunca aproximar você do seu novo instrumento. E isso tem que haver informação e tem que haver transparência. Estamos aqui prontamente para passar todos esses detalhes. Tem alguma dúvida? Temos várias, na verdade, formas que você pode entrar em contato conosco. WhatsApp, e-mail, Facebook, YouTube, Mercado Livre, nosso próprio site, enfim. Tem várias formas onde você consegue falar conosco. Aqui embaixo está passando possivelmente o telefone nosso do WhatsApp. Por exemplo, é uma das melhores ferramentas que você tem para falar conosco, tá bom? Muito obrigado por assistir este vídeo. Deus abençoe.